A CIDADE NO BRASIL 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 CADADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tanta coisa. Nós temos coisas para fazer dia 15 e eventualmente 16 de Março, não temos? Sim, sim. Eu andaco tempos para fazer uma coisa que agendei precisamente para 15 e eventualmente 16 de Março. Olha. O que é que é? Que é que apontei na agenda. Mostra lá. Coçar o escroto. Acá. Pois é. Imagina estar tanto tempo à espera da ocasião para conseguir fazer isso. Nem me digas. Quer dizer, dia 15 e eventualmente 16 de Março, tendo em conta que temos os números do Euromilhões dessa semana, na verdade não precisamos fazer grande coisa. Pois é. Tomem nota. Vamos lá. Três, doze, dezoito, trinta e um, trinta e nove e as estrelas. Três e oito. O senhor da tabacaria é capaz de nos ter enganado. Maldito seja, senhor da tabacaria! Calma, calma, calma. Resolvemos isto com a moeda ao ar. Alá! Alá! Sem cara fazemos o concerto. Sem coroa não fazemos concerto nenhum. E aí. Alá, vai. Alá! Falta de jeitinho. Sinceremente. Vamos buscar a moeda e fazer outra vez. É isso. É isso. O que é isso? prisoner Ih, parecia que estavas a desligar Isto é incrível! Então não é que fui numa tabacaria em Gondomar... no dia 15 e eventualmente 16 de Março e o Senador da Tabacaria... Ah pá, eu não acredito! Marcel Ehhhhhhhhhhh 7ª bouche de mim Foi uma tabacolinha a Gondomar no dia 15 e nunca o... Que for de pano Que fo nationale Tu não podes fazer isto Ameaçar com um eeeeeeeeeeeeeeeee reeee E prolongar e aí Ameaçar Eeeeee Escavacou um armário! Qual armário? Escavacou a máquina do tempo! E eu grito agora! Porque tinha uma fala! E agora não funciona! Isto é tudo uma questão de encaixar! Não há problema! Eu não estava preparado para isso! Estava me esquecendo! É o que eu não queres que fez essa despedida!